Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio Saga Frontier Deu uma baixada na música, acho que melhorou Então no último episódio a gente entrou na base do Black Cheese, derrotou o Shoeser E agora não sei pra onde, bem, a gente retornou pra cá, não sei se... Não, a gente retornou pro... podemos ir pra qualquer canto agora Ele derrotou o Nemesis dele, a nossa informante ainda está com a gente Bem, vamos sair passeando de cidade em cidade pra ver se... E a gente descobre o que que ele pode fazer, acho que agora que ele derrotou o principal inimigo dele Ele deve continuar caçando... o... como é que fala? Continuar caçando o... o Black Cheese Mas vamos ver se a gente encontra gente nova aí pra se juntar a gente Ah, muito urbano pra você... O que foi o shopping? A gente não viu nada de interessante aqui O que eu deveria conseguir? Eu quero pérolas mas também quero umas roupas novas Você viu uma garota linda por aqui? Seu Stalker? Olá, você parece adorável com qualquer um dos nossos itens Mas eu não tenho dinheiro bastante É, eu tô vendo que esse episódio vai ser mais uma procura pela nossa existência Olá Ah, o sabor é bom Olá, mas você não fala comigo então Você está aqui, eu tenho esperado por você Vamos pegar a Campbell Ei, é o... O cara voltou, é o... O patrulheiro Mas por que que ele estava me esperando aí? Onde é que eu vou achar a Campbell? Pô, mas Campbell não era o... Campbell era o... O cara lá da... da Cisne que... Ele era o cara da Cisne que... como é que fala? É... Contratou a gente Tem uns lugares pra comprar Já... É repetido as vezes porque eu encostei nele Sem encostar nos personagens Já... Inicia uma conversa Tá, mas por que que o patrulheiro quer ver o Campbell? Pô, mas o patrulheiro não sabe por que eu tô no meu tempo de folga? Acabei de eliminar os bandidões Mas... Mas pra... Falar com o Campbell a gente tem que ir pro Cisne E... Não sei se o Cisne não tá aqui não Portão Central Ah... Ah... O Campbell não me permitiu entrar nesse ponto Acho que foi aqui que eu... Eu consegui entrar nesse prédio mas com... Por causa do patrulheiro Aí o patrulheiro dá umas porrada na gente lá O que eu acho ruim é que tipo... Sei lá... Devia ter alguma sinalização mostrando que por exemplo... Aqui tem um porto Ali tem um shopping Que mesmo que eu chegue nesses lugares... Você não sabe que eles existem Tipo... Tem uma setinha ó... Aqui tem isso A Cisne tá ali não é? Não é ela que tá ali do lado de fora? É... É... Mas é que não tem opção de... Tomar um... Corongue... Corongue é a segunda opção... Ô louco... Cada hora a gente vai numa nave diferente? Pô... Essa aqui é da hora... Eu quero ficar com ela... Dá pra roubar? Por favor... Não entre aí... Ah... Daqui dá pra pegar outros lugares... Mas então... Pô... O cara quer falar com o Campebel... Mas onde é que eu vou falar com ele? Então... Voltamos pro... Aqui é o hotel... Voltamos aí pra cidade dos drogados... Como é que eu vou... Ah... Sei... Ah... Já do policial porra... Eu tava explorando... Ele que resolveu entrar no meu grupo... Ah... Pra cada lugar é uma nave diferente... Ah... E pra onde eu vou pra cidade? Não... Meu filho... Eu quero... Sai fora... Eu quero ir pra cidade... Sai fora... Um... Laboratório de pesquisa biológica... Eu não vim pra cá... Antes não dava pra gente explorar realmente... Porque... Toda vez que a gente começava a explorar... Ou... Ou... Como é que fala? É... A cisne chamava a gente de volta... Agora realmente a gente tá livre... Pra ir pra todo lugar... Eu penso que queria saber a verdade... E pra isso precisava me atacar? Aham... Não... Nada que gaste energia... Aham... 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 Tudochaino... Queiani... Que ISO... Queensa legal!! Ah... Errou! Palhaço! Toma... Abre de luz! O... Será que a minha arma tá descarregada? Vem tá carregando... Ah... Eu tenho uma arma nova... Esqueci disso... Agora eu não sei se aquilo é minha energia, nossa eu só tenho 5 balas, mas já que você me encheu o saco eu vou testar em você. Ah, o rifle que eu dei para ela está recarregado. Pô, eu estou com a impressão de que o detetive perdeu as habilidades que eu tinha enganado com ele. Nossa, que bosta, eu tenho quase nada de bala e não arranca nada. Oh, como é que fala? O problema de ser mapa livre é que agora é que nem Dark Souls, eu posso acabar me metendo em um lugar onde eu posso morrer rápido. Vamos fazer uma técnica nova. Bem, a parte boa de... acho que... como é que fala? Ela treinou, ela veio com a gente na missão e eu acho que agora ela ficou para valer. Vocês não vão tudo lutar comigo não, eu não quero terminar assim. Cara, eu vou parar de conversar com esse cientista, é tudo maluco. O ruim é que a gente precisa lutar porque afinal a gente não vai ganhar habilidade nova. Eu tinha ganhado uma habilidade nova, eu tenho que estar com ela. Acho que eu vou usar o Rolling Trader mesmo. Ah, acho que é ela que ganhou. Esquisito, agora que eu vi não estava todas as técnicas dela aqui. Agora tá. Ah, vou dar um ataque das mais fortes para... Ah, pelo dano que a gente causa nem compensa muito usar a nossa... Ah, o stun é bom porque quando ele dá stun o inimigo não vai atacar. Sabia que ele já tinha atacado, então a gente precisa ser mais rápido que ele para fazer o próximo somente. Peito de ferro. É, fica trabalhando aí de boa porque eu não vou falar mais de vocês não, porra. Já que eles não querem atacar a gente, também não vou ficar matando eles. Ah, tá vendo? Voltou, é tudo inimigo. Ah, só que o banco pelo menos eles não... não... como eu falo? Eles não... ah tá, não vem correndo atrás da gente. Mas também a gente não vai poder pegar nenhuma informação deles, porque... Se falar com eles a gente entra em luta. Ah, olha... Oh, uma passagem secreta! Que eu não sei nem porque eu tô vindo aqui. O patrulheiro que é aí atrás do... do Campbell, mas o Campbell fica na Cisne e eu não sei como voltar pra lá. Lance do laboratório, não fale com ninguém. E agora? Pra cima ou pra baixo? Hum, uma porta vermelha? Kill, kill, kill! Kill, kill, kill! Não se preocupa não, kill, kill, acho que a gente tá aqui pra te salvar. Cientistas do mal sintam a fúria da justiça. Acho que agora eu uso meus especiais. Eu preciso de um lugar que me venda armas. Eu acho que vai ter mais de uma luta, porque pularam três caras pra ir em cima da gente. E... Kill, kill, quer se juntar a gente, kill, kill? Miu, Miu! Eu queria perguntar a você o que aconteceu com o caso do bandido da inter-região. Kill, kill, kill! Ah, o bastante! Vem conosco! É, vem conosco! Oba! Temos o kill, kill! Dá pra equipar alguma coisa nele? É, eu acho que ele vai precisar. Ah, pior de tudo que ele tá dentro dos padrões. Ah, beleza. Aumentar a defesa dele. Eu acho que ele só pode usar acessórios. Ah, pode ficar com os acessórios aqui. Ah, então valeu a pena vir no laboratório. Eu nem sei qual que é o nome dele, só lembro do que ele falou. Ah, ele é algodão o nome dele. Fuse e Amy. Legal, pegamos o que a gente queria, vamos embora. Os outros... Ah, mas eu esqueci... Nossa, eu tô correndo, mas eu esqueci desse detalhe. Se a gente encostar no... Se a gente encostar no... Se a gente encostar no pessoal, a gente já fala com eles. E se a gente fala com eles, a gente entra em luta. Bem, a gente já salvou o Cotton, então vamos ver o que a gente pode conseguir a mais aqui, ó. Tem uma criatura ali na jaula, como é que eu salto ele? Na verdade eu tô achando que tem uma criatura devorando um corpo ali na jaula, né? Tem uma criatura ali na jaula, tem uma criatura ali na jaula, né? Tem uma criatura ali na jaula... Tô, como é que eu salto essa galera? Vou deixar eles... Ah, não tem jeito. Vamo... Vamo sair na porrada com eles, pra ver se derrotando eles, solta os prisioneiros. Eu senti a fúria do Kill Kill Supersônico Eu acho que é meio apelativo Como é que fala? Os amigos já são todos difíceis de derrubar Mano, isso aqui arrancou mais do outro mesmo Ah, deixou ele Então toma seu pedaço bosta Sofa o dedo Eu apontou ter morrido seu pagaço Ganhei mais amuleto de aço Acho que deve ser... Vou dar para o Cotton Aqui funcionam os comandos de um controle de jogo japonês É isso mesmo Tenta mais um pouco aí Novas amostras É, amostras Você vai ver amostras Atacar com tudo que eu tenho esses caras Atacar com tudo um alvo só Ah, vai cagar Ah, vai cagar Esse jogo ele tem uma... Não, isso aqui me falaram... Mataram ele com um golpe impressionador Porque... À medida que você evolui Os inimigos também evoluem Então... É um jogo de RPG Que não vale a pena você evoluir O que é estranho Porque basicamente Os jogos de RPG Você tem que evoluir Para poder avançar Ah... Acho que era o Final Fantasy VIII Se você evoluísse Os... Os... Os inimigos do mapa Também evoluíam É o problema do Final Fantasy VIII É que você tem que evoluir Porque... Mesmo que se você não... É... Não evoluísse Para não... Os inimigos não evoluíram também Ou... Os... Os chefões Iam continuar tendo o mesmo nível de poder Então... Se você não ficar forte Eu não ia conseguir enfrentar os chefões Sinceramente... Eu acho um sistema muito babaca Vai... Contra o... Igual do RPG Que é você evoluir E você precisa evoluir Para ter... Habilidades... Pesca... Ah... Qual é? Eu só lutei com eles Porque eu queria abrir essa jaula Mas... Tô achando que ele veio aqui só para soltar o Cotton mesmo Um gato... Eu só não vou lutar com esses cientistas malucos Porque... Não vale a pena Porque se eu voltar lá naquele outro negócio Eles... Se eu voltar lá naquele lá Os caras que eu matei estão lá de novo Então meio que basicamente Eu acho que aqui é só para a gente soltar o Cotton mesmo É pior que eu acho que eu tenho que lutar com aquele ali É que já que eu estou aqui eu estou explorando tudo né? Ae... Trancado... Ah... Trancado caramba... Hora de matar... Onde será que eu abro aqui? É... Por favor... Não me olhe... Para mim... Para você ver... Os cientistas... Eles são os primeiros que sofreram as... As coisas... Eu queria para ver... Se não... Eles não iriam reclamar do... O macaco só morre velho... O macaco só morre velho... Pior que você tem que lutar com os inimigos como se eles fossem todos chefões... Vale... O macaco só morre mandando o só cata... Tanto nos Seja menor do grantsante... Ah, errou o Macaco de Opa! Ah, eu tenho que escolher a habilidade que ele vai ganhar... Mas eu sei lá, não tenho explicação o que são esses negócios... Aperider e Trent... Acho que nem os Japas devem saber o que quer dizer essas habilidades... Vou escolher a segunda... Ah, ele absorve a habilidade dos inimigos... Ah, eu não queria que o Cotto ficasse com o cara de macaco... Eu não gosto de macaco... Não sei porque que... É porque americano deve ter cérebro de macaco também... Porque eu não sei porque que eles gostam tanto de macaco... Ah, é pior que daqui não tem... Trancado... Será que vai dar pra abrir alguma hora? Ah, eu vou ficar perdendo mais meu tempo aqui não... Vamos embora... Então os monstros que eu derrotasse... Eles tiverem uma habilidade especial... O Cotto pode... É... Acho que ia sair daqui... O Cotto pode absorver... E se transformar nessas criaturas... Legal... Eu acho então que... O Cotto e a Anne... São oficialmente do nosso grupo... O... O... O patrulheiro ainda quer falar com o Camp Bell... Então... Não sei se por enquanto ele é só temporário... Como se quer isso... João... Vim daqui... Agora eu tenho que achar saída... Acabar... A gente pode ter que entrar nesse momento... Ah... Vindo daqui... Ah... Vindo daqui... Agora tem que achar a saída... Ah... 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 Filha da p***, entrou na minha frente Nossa, eu tinha que ver uma galera Supersônico e hipnotismo Ah, sinceramente não me interessou nenhum Nossa, tinha que ver uma galera agora Não adianta nada paralisar o inimigo depois que ele atacou Ainda que me desculpe, esse é o melhor Ainda que o cara quando era a parede Com um pouco de poder Não, 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 não Mas a gente só conseguiu A gente só que a gente só recuperado A gente só vai ter que ver A gente só vai ter que ter que ver A gente só vai ter que ver A gente só pode ter que ver Vamos parar, já foi, faltam 3 não é certo que não matou esse bosta ae 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 valeu a pena? ae seria bom qualquer bicho, eu não gosto de macaco, mas como que macaco eu acho da hora é o donkong ae espero que ele absorva qualquer um desses ai ae agora eu só não sei quem ele vai absorver ae que legal, então é o nome das criaturas o negócio porque por exemplo tinha um cavaleiro ali que parecia um esqueleto ae esse aqui desse é aquele inseto que absorveu a vida do dele e ankybex que eu não sei deve ter sido aquele ultimo lá ah vou transformar ele num cavaleiro da morte sintese da morte TRANSFORMAR ae a 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